Puxa, meu irmão, ensaio ao vivo, só na voz e no teclado, chama papai Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis encontraria E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção Puxa, menino Tiritou, tiritou Rodrigo Silva, vem Vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar Por onde você for eu fico com meu pensamento sem poder de velho Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine o espaço seu Eu sei que ela nunca compreendeu o teu motivo de sair do ar Mas ela sabe que depois que cresce o filho vem a passar e se quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis encontraria E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção Aê! Ensaio básico, né, em casa Já tô ensaiando e compartilhando com vocês, beleza? Pra galera que curte o som do Rodrigo Silva Aqui é tudo ao vivo Vamos fazer mais um então, bora, mais um ensaio, chama Essa é boa demais Segura que eu quero ver, meu irmão Faz a chicota, chicota Não sei aonde eu ando na cabeça Do que que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que eu faça, não tem jeito, eu me sinto idiota Desculpa, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade é perto do peito Pega, recuo, vai e volta Agora Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que eu sou com você Não seja bandido e a vida me ferrer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que eu sou com você Não seja bandido e aprenda a viver Muda de vida Chama Chama Esse é Rodrigo Silva Almino Ensaios no quarto Só na voz e no teclado Só no guardó, viu? É isso aí, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma, ensaio ao vivo Essa é boa, é mais ou menos assim Chama Eu falei que ia ser diferente, meu patrão É só um ensaio, viu? Rodrigo Silva Eu não tenho culpa, fico bem quietinho No meu cantinho, bato pra quebrar Vou levar na vida, no meu jeitinho Show de fazer, não sou de mandar Eu não tenho culpa, fico bem quietinho No meu cantinho, bato pra quebrar Vou levar na vida, no meu jeitinho Show de fazer, não sou de mandar É do meu jeito, bato pra quebrar Não podemos duvidar O meu jeitinho é, bom demais Nós botamos pra quebrar Vou dizer, ah, ah Não podemos duvidar Vou dizer, ah, ah Nós botamos pra quebrar Chama Vai lá, chicota, chicota Rodrigo Silva E ensaio Em casa, viu? Puxa, meu patrão Tic-toc, tic-toc, tic-toc Aí, coisa boa Coisa boa, coisa boa Vamos mandar essa aqui, é mandar essa aqui Aproveitar o ensaio do Rodrigo Silva e fazer mais ou menos assim Pra vocês Gravando tudo ao vivo e compartilhando com vocês Lembrando que aqui é só no gogó e no teclado, tá bom? Só uma resenha Chama Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o samba pra você Esse subbing que provoca arrepio Chama o meu cavaco, o show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o short pra você dançar Esse subbing que provoca arrepio Chama o meu cavaco, o show vai começar Puxa, meu patrão Tic-toc, tic-toc, tic-toc Vai lá, chicota, chicota Se você aceitar um desafio Vou tocar o short pra você dançar Esse subbing que provoca arrepio Chama o meu teclado, o show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o short pra você dançar Esse subbing que provoca arrepio Rodrigo nos teclados, o show vai começar Vou pedir pra você mandar Mandar, mandar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavaco chorar Mandei minha guitarra chorar Mandei minha guitarra chorar Esse é Rodrigo Silva, o amigo Segura que eu quero ver, meu irmão Vai lá, chicota, chicota Olha o balançado, olha o balançado Tic-toc, tic-toc Se a galera não vacilou Deixa a poeira subir No meu som do teclado Mais uma vez eu quero ouvir Se a galera não vacilou Deixa a poeira subir No meu som do teclado Mais uma vez eu quero ouvir Mandei minha guitarra chorar Mandei minha guitarra chorar Vai lá, chicota, chicota E sai de casa, viu? Bora mais uma, bora mais uma Galera curtindo o som do Rodrigo Silva Vou fazer mais uma Essa aqui é sucesso Pra galera curtir Lembrando que é um ensaio no fundo de casa, tá bom? Já compartilhando com vocês Chama essa aqui, ó Vem! Vem! Assim, ó Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela fez com você Foi o mesmo que ela fez pra mim Ela enganou mais uma vez Você já é o primeiro poder É um cara roubado Fique com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver enganado Chama! Ela não gosta de você Ela não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se um outro aparecer Ela dá tudo que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu Ela também mentiu pra mim O amor também mentiu pra mim O que ela fez com você Foi o mesmo que ela fez pra mim Ela enganou mais uma vez Você já é o primeiro homem É o cara roubador Fique com ela pra você Eu não quero mais nesse tempo De viver e enganar Ela não gosta de você Ela não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se um outro aparecer Ela dá tudo que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu 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 Mais uma Mais uma Mais uma Chama essa aqui Essa aqui é sucesso Vem E sai em casa Rodrigo Silva ao vivo Vai na chicota, chicota Segura que eu quero ver meu patrão Eu falei que ia ser diferente Eu falei que ia ser diferente Eu vou e beber um gabiroba Lá no bebedou Gabiroba, meu capéu caiu Gabiroba, meu amor Banhou, gabiroba Eu vou e beber um gabiroba Eu vou e beber um gabiroba Lá no bebedou Gabiroba, meu capéu caiu Gabiroba, meu amor Banhou, gabiroba Vai na chicota, chicota Esse é Rodrigo Silva ao vivo Esse é Rodrigo Silva ao vivo Se eu soube se escrever na gabiroba Escrevo no papel Gabiroba, eu vi a seu nome escrito Gabiroba, na pedra do meu anel Gabiroba Se eu soube se escrever na água Gabiroba, como escrevo no papel Gabiroba, eu vi a seu nome escrito Gabiroba, na pedra do meu anel Gabiroba Eu vou e beber um gabiroba Lá no bebedou Gabiroba, meu capéu caiu Gabiroba, meu amor Banhou, gabiroba Eu vou e beber um gabiroba Lá no bebedou Gabiroba O meu chapéu caiu Gabiroba, meu amor Banhou, gabiroba Rodrigo Silva ao vivo Que sai em casa Olha a chicota, chicota Valeu! Foi só um pequeno ensaio Do Rodrigo Silva em casa E compartilhando com vocês Lembrando que tá sem qualidade É só um ensaio básico mesmo Só no gogó e no teclado Teclado e gogó só Beleza? Valeu minha galera Tamo junto Aquele abração Curte, compartilhe E comenta esse vídeo Ok? Tamo junto Valeu, tchau!